Bom, mano, eu queria fazer um novo, que seria fazer MC de uma batalha contra a outra. Tem tudo a ver. Bora fazer? Tem tudo a ver. Tá. Tem que escolher a batalha. Vamos escolher a batalha. Escolhe você. A minha batalha? É, contra a minha batalha. Eu quero ir de... Eita, difícil. Escolhe uma batalha aí. Eu quero ir de estudantes, mano. Estudantes? Lógico. Demorou, eu vou de... Quer falar Brasilândia? Não, tem que vir pesado, pai. Tanque. Tanque. Boa, tanque. Vai, você fala agora, eu falo. Tu dantes contra tanque. Tá, demorou. Com cinco MCs? Aham, cinco MCs. Vai. Eu começo? Então eu já vou... Mas pode ser de qualquer época, tá? Ou você quer de hoje? É, não. Qualquer época. Qualquer época. Porque o Zabó foi campeão. Foi ontem, né? Campeão do tanque. Foi, foi. Qualquer época. Demorou, então. Vamos lá. Vamos de... Vou de Johnny. JP. Johnny JP. Demorou, então. Ô, brabo. Oroche. Difícil, mano. Oroche. O homem. Mano. Estudantes de qualquer época. Uhum. J.A. J.A. foi muito estudante. Foi muito estudante, de verdade. Muito, muito. Pelezinho. Dupré. Pequeno milagre. Barreto. É que lá rodava muito, mas também, eu vou... O Fael não era muito de lá, mas rimava. Fael. Sim. E eu boto Brenos. Brenos. Aí. Brenos, JP, Barreto, J.A. e Dupré. Johnny, Oroche, Pequeno milagre, Pelé e Fael. Difícil, difícil, difícil. Sabe o Pequeno milagre que é a base do meu? Qualquer coisa que ele faça ali, na época que ele era menorzinho, ele vai recagrido da plateia, entendeu? Ia ser muito fatado. Ele ia tirar onda. Mas, mano, time com J.A., JP, Dupré, Breno. Muito flow, muito flow ali. Muito flow, Pocarrinho. Sabe como que essa batalha ia ser definida, quem ia ganhar? Onde vai acontecer? Isso. Só isso que depende. Se for no tanque, esquece, nós vamos tomar taca. Agora, vamos então, Zona Leste. Se for no tanque, nós podemos tomar taca também. Vamos Zona Leste contra Zona Oeste, então. Você montou esse time aí, vou montar da Zona Oeste. Não, pode montar da Zona Leste diferente, então. Eu queria o da Zona Oeste? Pode ser. Então vai. Eu vou Zona Oeste e Zona Sul ali. Então vai. Tá, então demorou. Vou de magrão. Qualquer época. Qualquer época. Salvador, mano. É, então, eu sabia que você ia puxar ele. Então, pra pegar ele de frente, o Cante. Cante. É, Zona Oeste contra Zona Leste de São Paulo, hein. Salvador, Zona Leste. Calma. Deixa eu ver quem eu venho. Mano, tem muito moleque. Muito moleque. Espera, espera, espera. Qual que você escolheu? Magrão, Cante. Magrão, Cante. Você pegou o Salvador só. Tá, eu vou de... Ah! Calma. Eu vou de Croy, mano. Croy, brabo. Big Mike. Big Mike. O Apollo é Zona Leste, não é? Não, Zona Oeste. Zona Oeste? É a Faville, Morumbi. Ah, é verdade. Esqueci. Eu não sei onde ele é, o Apollo. É, Morumbi. É Morumbi, né? É. Caraca, que difícil. Sempre que eu vejo o Apollo rimar aí, mano. Como é que eu falei? Eu vou dar um salve nele. Yongui, mano. Yongui. Zona Leste. Eu vou com o mano, que é meu parceiro. E vai se tancar bem em todo mundo aí. Refel. Refel. Pra bater de frente com o Refel, parça. Joguei quatro já, né? Pra bater de frente com o Refel, Zona Leste. Caraca, tem muita gente, mano. Deixa eu ver. Tô tentando lembrar. Estão no Oeste de São Paulo. Caraca, ia ser a batalha, parça. FL, mano. Chega no mic pesado. FL. Falta um, né? Magrão, Cante, Refel, Big Mike. Os meus foram Salvador. Levinsky. Basque. Basque. Basque, Salvador. FLP. Quem que eu escolhi mais? Basque, Salvador, FLP. O que você pegou mais? O que eu falei? Basque, Salvador. Peraí, você começou com Salvador. CROI. Verdade. Basque. FLP. FLP. Quem foi o útil? Você falou um. Vai, Japa. Sua função é lembrar. Ah, eu não prestei atenção no que você falou, não. Você falou um, mano. Não lembro quem você falou. Também não, que ódio. Ah! FLP. Não. Não. Salvador. CROI. Qual que foi a vida? FLP. Basque. Não, quem que é? Quem tiver no chat aí, por favor, vê aí. O meu é Magrão, Cante, Big Mike, Levinsky e Refel. O Inich na Zona Leste, não? Não, você falou outro nome. Quem tiver aí, lembra, rapaziadinha. A gente esquece. Magrão? Não, Magrão é meu. Deixa eu pensar em outro nome, então. Foi JP, não? Você colocou, não? Não foi, não. Mas pode ser. JP? JP. Tá bom. Então demorou, então. De frente. Fobre. Parça. Ia ser a batalha. Você dá uma batalha, você é boa, hein? Ó, Yangui. Yangui. Verdade, verdade, verdade. Yangui. Verdade. Foi nesse ou foi no... Não foi nesse. Conto Tank? Não foi nesse, foi nesse. Foi nesse? Foi nesse. O Conto Tank foi estudantes. Foi.